O ator Zé de Abril, conhecido como defensor da esquerda e ferrenho crítico das pautas da direita brasileira, ameaçou nesta sexta-feira, dia 18, processar um internauta que o chamou de mamateiro da Ruanê. Tudo começou com uma publicação no Twitter de uma matéria do jornal Folha no qual foi divulgado que Mário Frias, secretário especial da Cultura, deu um cargo em sua secretaria a Laís Santana Soares, namorada do deputado federal Carlos Jorge. Um usuário do Twitter comentou que o deputado, que apoia o governo de Jair Bolsonaro, era parceiro de uma mata do atual secretário da Cultura. Contudo, o comentário não agradou um outro seguidor, que rebateu, vai dar o cargo para o Zé de Abril. Para Anitta Para os mamateiros vergonhosos que desviaram o dinheiro da Lei Rouanê que era para ajudar artistas iniciantes. O pior que esse mamateiros da Ruanê, além de surrupiarem o dinheiro público, ainda tinham a cara de pau de cobrar ingresso. Ao ver que seu nome foi mencionado na publicação, Zé de Abril compartilhou o post do seguidor e afirmou Prepara o advogado E a grana Vai provar na justiça Então deixa aqui um comentário sobre o cara que cospe na cara de mulheres mas não aquenta um comentário nas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo.